Começa agora, Gazeta Alerta, com Edivaldo Souza. Olá, muito boa tarde, boa tarde meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora. Começando o Gazeta Alerta pela nossa TV Gazeta, Rede Record de televisão. O nosso encontro de todos os dias com a notícia e com a informação. Hoje é terça-feira, 6 de setembro. Está tudo bem com você? Tudo em paz? Como sempre, programa ao vivo, aqui direto do nosso estúdio, na Antônio da Rocha Viana. Você é meu convidado para uma hora de muita informação, de muita notícia, sem jeitinho brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. O que é que a gente tem para hoje, hein? O primeiro dia de greve nos bancos deixa agências lotadas e clientes revoltados. Lotéricas também registram enormes filas. Moradores cobram retomada de obras lá no loteamento Farrá. Já no bairro Conquista, assaltantes invadem casa, roubam celulares, relógios e televisores. E ainda, ousadia, Polícia Rodoviária Federal apreende droga dentro de cabeças de cebola e até de abacaxi, na 364. Já lá no bairro São Francisco, policiais civis apreendem droga, armas e munições. Está no ar o programa de uma audiência da televisão acriana, o Gazeta Alerta, o verdadeiro canhão de notícia da Amazônia. Você sabe, ao final do Gazeta, o último bloco tem um sorteio do Acre Clube de Vantagens. Olha, eu começo mostrando a situação nas agências bancárias aqui da capital, no primeiro dia de greve dos servidores. Nos bancos públicos, as enormes filas e a deficiência no atendimento deixaram os clientes revoltados. A reportagem é de Senil do Melo. Põe no ar! É isso mesmo, Edivaldo Souza, teve início nesta terça-feira a greve dos bancários. Todos os bancos, pelo menos a maioria, já aderiu ao movimento de greve. Para você ter uma ideia, apenas 30% dos serviços estão funcionando. A maior parte dos serviços é realizado aqui nos caixas de autoatendimento. Tanto com isso, as pessoas que precisam, por exemplo, trocar cheques e realizar outros serviços, olha, eles não conseguem. Aqui são funcionários de uma empresa que vieram aqui para trocar o cheque do salário do mês, mas eles não conseguiram receber. Vamos tentar conversar aqui com um deles aqui. O senhor veio receber aí o salário? Vem receber, mas não tá boa pra nós não. Quanto é o cheque que vocês vêm atando? É, cheque. E o que é que eles alegam ainda? Só os idosos. Então vão atender os idosos. E são quantos, mais ou menos, nessa situação? Mais de 100 caras. Tá aí, olha, Paulo Sousa, como a gente acabou de acompanhar, né, funcionários de uma empresa, ó, aqui tem mais um servidor também. Você tá aguardando também para trocar o cheque? É o que a gente tá esperando, né, mas diz que foi paralisado aí na greve. E a gente tá agora sem saber o que fazer, ó. Ou seja, vocês estão correndo o risco de ficar sem o dinheiro do mês? Com certeza, hein, tá todo endividado. Os carnistas pra pagar, ó, como é que a gente vai pagar aí com o cheque, né? Os boletos aqui tudo do banco e da loja. E aí ficava assim, hein. Não aparece ninguém pra dar uma decisão nem nada. O que o pessoal do banco fala? Falou que atender só os aposentados aí. Aí, essa é a situação, então, portanto, né, de quem precisa utilizar os serviços das agências bancárias a partir dessa terça-feira com a greve. Lembrando que os bancários exigem o reajuste de aproximadamente 14%, mas os bancos só aceitam oferecer 6% de reajuste e 3% de abono salarial. Com imagens de David Chesman, aqui do centro da cidade, Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Cidadão precisa de usar o serviço bancário muito bravo. Em outras palavras, muito puto ali, porque não sabia como ia pagar suas contas hoje. Não sabe como pagar por conta da greve, que é direito do trabalhador. É direito do trabalhador. Acontece o seguinte. Em dias normais, o funcionamento dos caixas eletrônicos já não é dos melhores. No português, bem claro. Precisa melhorar muito. É uma porcaria. A verdade é essa. Pouco dinheiro nos caixas eletrônicos. Imagina você num dia de greve. Por falar em greve, a greve dos bancários está refletindo também nas lotéricas. Hoje de manhã, dona Lígia. Tchau. Tchau. Tchau.